Música Eu sou o Thiago do Cordano Boitatá Estou aqui nesse cenário incrível No circo voador, aqui debaixo dos arcos da Lapa Onde tudo começou Há 20 anos atrás o Boitatá saia de cortejo E aqui, e íamos invadindo o centro da cidade E há 10 anos aterrissamos na Praça 15 Com um palco multicultural No qual fazemos um show de mais de 8 horas Tocando marchinhas, samba, afoxé, ritmos afro Estamos aqui no circo onde vamos comemorar 20 anos De carnaval com nossos afiliados Os amigos da onça Música Então gente, meu nome é Tarcísio Cisão Participo do bloco Amigos da Onça Que surgiu em 2012 Que é um bloco totalmente talapafúdio, escalafobético Aqui a gente vai ter muita música Muito carnaval Perna de pau Bichos selvagens E você que quer contribuir Para que o nosso carnaval Seja cada vez mais lindo Vem Porque a grana arrecadada nessa festa Vai salvar o nosso desfile Música Música Música